Olha só isso, olha aqui ó É essa transformação da Jube, mano Tipo, é a biju de 10 Calma aí que tá burrando pra mim E aí, Jube, aqui E aí, você não vai comigo não, tá? Se não vai comigo não Fala, Galáticos Tranquilos Eu sou o Drank Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo de Naruto no canal, mano Que vocês já gostam muito, mano Então se vocês continuam gostando, já vou pedindo pra vocês Deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho Que eu posto dois vídeos por dia, porque quem não sabe Eu posto um vídeo uma hora e seis horas Então caso você não tenha visto o último vídeo, vai ter um cardzinho Aparecendo bem aqui em cima, beleza? Que é bastante importante você passar lá, porque foi um vídeo de guerra Mano, beleza? Então gente, é o seguinte Hoje eu estou aqui para ensinar Vocês como invocar A biju de 10 caudas, mano Tá ligado? Porque tipo assim Todo mundo sabe que na guerra lá foi um trampo do caramba Pro óbito, tipo Como é que eu posso dizer? Ativar aquele negócio lá Pro madara, mano Foi treta pra caramba Foi entre... O trampo é pouco Foi madara, foi opto, foi caguia Foi todo mundo Zetsu, todo mundo embolando lá E gente, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó Só eu e o Tony, beleza? Que eu estou aqui junto com o Tony e falei, Tony, ó Salve família Tudo bem com vocês? Tá bom, mano, multa aí, já deu sua hora Mentira, que isso? Eu estou brincando Gente, é o seguinte É... Teve um problema técnico Que o Nen está aqui no mapa também Só que ele caiu E o mapa ficou aberto Então tipo assim Enquanto ele não cai A gente tem que continuar aqui, mano Vamos gravar isso aqui rapidão, beleza? Porque hoje, ó O Nen se transformou ali em um... Em Suzano, tá ligado? Mas não pode mostrar ainda Não mostre ainda Não mostre ainda Calma Calma Pera, é esse aqui, ó Não, não E eu estou aqui como tipo biju, tá ligado? Mas eu estou até as 10 caudas E, mano, vamos... A gente vai fazer umas coisas muito... A gente vai fazer umas coisas muito interessantes, beleza? Eu sou 11 caudas Ah, tá bom, tá bom, tá bom Gente, ó O canal do Tony tá aí, ó T-0-N-N-Y, tá ligado? Tá no card Tony Eu vou fazer essa bondade Eu vou deixar no card o canal do Tony e do Nen, beleza? Caso vocês queiram passar lá Que é um canal bastante similar ao meu Gente, vamos começar logo isso aqui, sem enrolação Vamos fazer logo aqui o Nen É... Para de estar caindo Nen? Ah, não Ô, Tony, 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 Tony Desculpa É, vamos começar isso aqui logo, Tony Que tipo... É... Deixa eu botar aqui meu negócio de ninja renegado, né? Que eu sou da Katsuki Desculpa Um beijo pra você, um enorme Mua Ô... Vou comer um pouquinho, né? Ah, já era, Katsuki também Eu estou com 20 mil de vida Pega, tá? Pega, tá? Eu estou com 1, 2... Nossa, você está com um Kunaia aí, né? Sou esperto Deixa eu pegar uma Kunaia pra mim também Deixa eu pegar uma Kunaia pra mim também Cadê uma Kunaia? Eu quero Kunaia também Você vai ver o que eu vou fazer com você Nem sei qual que é essa Eu vou tacar aqui mesmo Quer ver essa aqui Essa aqui Essa aqui Eu virei Eu acho que eu estou virando o cantor É essa aqui, ó Tá, tenta sentar depois Só com... Essa aqui, ó Ô... Ô, Tony Oi Vamos começar logo, beleza? Mano, se transforma Mostra o xaringá pra nós aí Fazendo favor Será que eu mostro mesmo? Não, não Estou pedindo pra você mostrar Pra você não mostrar não, bistão Não, não, não Mostra Mostra Você está cagando, meu filho? Xaringá Ó, mano Esse xaringá aqui é bonito Parece eu Você é louco Você tem minha porque eu sou bonito 10 barra 10 Não, ficou bonito Ficou bonito Olha Vou mostrar a minha primeira... Minha primeira força, beleza? Você quer ver meus outros olhos, não? Eu tenho o beco gancho Eu pedi pra ver alguma coisa? Ah, pediu Ah, é, né? Pedi Para de tacar esse negócio em mim Eu vou te bater Eu sou... Eu tenho um triplo de chakra Que você tem, mano O triplo Quem? Mano, eu tenho a... Eu tenho a raposa dentro de mim Junto com as 10 cartas, mano Porque, ó, gente Olha isso aqui Essa aqui é a primeira forma Pra quem não sabe, beleza? E por que você está no criativo? Eu... Eu vou tacar É que eu queria fazer isso aqui, ó Ah, eu queria usar a cunha do Minato Eu queria usar a cunha do Minato Ô, Tony Mostra pra nós aí Se eu estou usando a primeira forma Eita Peraí O cara da TP O cara se teletransportou Pro outro lado, mano Peraí, meu Deus Você está caindo sozinho, amigo Não, aqui Eu teleportei Vai, mostra pra nós aí Se eu primeiro o Suzano Se eu primeiro a forma do Suzano Ó, tá vendo? Tá sangrando Nossa senhora Não é de Super Saiyan, não Que você precisa gritar Pra você transformar Pronto, tá vendo? Não Agora, tá vendo? Não Tá vendo? Tô, 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 tô Tô o quê, mano? Olha o Manguí que é o Sharingan Agora ativa o Suzano Suzano Olha Level 1 Primeira forma Level 2 Quem? Calma, calma, calma Não, não, não Não, não Calma, calma Calma Até o level 2 Que eu vou fazer aqui também Vou fazer aqui até o meu level 2 Ó Só pra você ficar humilhado Tá bom, bora ficar no level 2 de você, velho Tá bom Isso é o level 2? Isso aqui é o level 2, ó Toma pro level 2, Tom Toma pro level 2, Tom, meu querido Você não aguenta não, hein? Você não aguenta não, hein? Pode me aceitar Você não aguenta não É, meu, como é que Eu não sei como é que faz pra te bater Não sei como é que faz pra te bater Ah, cê jura que é com o mouse, né? Cê jura Ô, Tony Oi Faz o seguinte Vamo fazer pro level 3, tá ligado? Zica do baile Calma Vai, 3, 2, 1 Já tô, meu querido Já tô Nossa senhora Essa desossada, hein, né? Essa desossada Cê quer ver o que essa desossada faz? Não Cê quer ver? Olha lá, ó Olha lá, ó Cê quer ver? Cê quer ver que esse Pichinho faz? Não Você é muito burro, mano Você é muito burro Eu falei Não, não Travou tudo pra mim, mano Tudo Por que que você aparece na frente, mano? Mano, mano Travou tudo pra mim Tudo, tudo, tudo O mundo nem tá carregando pra mim Mano, mano Olha, eu tô morrendo afogado Eu vou morrer afogado com a biju, mano Barra, TP, Tony Não Eu não sei Eu tô fora do mundo pra mim Mano, vou tá aqui em mod 1, tá não? Em mod 1 Mano, travou tudo Travou tudo E o Nem Que tá com o PC desligado Que tá aí rotindo pra nós Mano, ferrou tudo Nossos planos agora, gente Sério Calma Que eu vou tentar dar um jeito aqui Mano, depois de um tempo, né? O Tony apareceu na minha frente E travou foi tudo Mas eu vou tocar um biju Deixa eu falar Eu vou tocar a biju Não passa na minha frente Não passa na minha frente Vai falar pra você ser uma aranha Vai falar se aparece, tá ligado? Mano, eu vou ficar bravo com você Eu juro Eu juro que ia ficar bravo Mano, essa aqui é Você já perdeu uma ilha, né? Nossa, a gente perdeu uma ilha Nossa, mano Mano, eu destruí tudo isso aqui, mano Olha o poder da biju dama Mano, então tá bom Eu vou partir agora Pra biju de 10 caldas Não, deixa eu fazer um negócio aqui Será que tem como? Eu não posso usar isso aqui, não Eu não posso usar isso aqui, não Não, aqui não Olha lá, mano Tá bom tudo isso aqui Hoje você vai fazer meu PC Tem que relaxar isso aqui tudo, meu filho Igual do Ney Igual do Ney Igual do Ney Nossa senhora A gente tem que agradecer que ele tá rodando isso aqui ainda Porque, ó Mano, vamos partir Tony, vamos partir pro nosso segundo É, eu não tô conseguindo Vamos partir pro nosso segundo Aqui, meu último aqui É o último não Tem mais um, né? Mas, mano Olha Olha isso Olha aqui, ó Mano, tipo Eu não tô conseguindo ver isso Aí, tá aqui, ó Mano, olha Mano, tá muito Tá muito isso daqui, mano Muito, mano Oi Tá meio grandinho pro seu gosto Um pouquinho grande É que na vida real Você tem baixinho Mano, olha Mano, olha essa jube, mano Mano, é muito Grande, tá ligado? Tipo 10 caldas Deve ser muito Forte, tá ligado? Ô, Tony Vamos fazer alguma coisa Vamos partir pra nossa última transformação Que é essa Aqui Mano, olha isso aqui Sai da minha frente Mano Isso aqui Só falta Mano Mano É muito igual Igual o Obito Pra quem não sabe Essa aqui Foi quando o Obito ficou lá na guerra, tá, gente? Sério? Ô, spoiler, Edmene Oxe, você já assistiu? Ai, mas tem gente que não assistiu É, já assisti, mas eu tenho É, exato, exato Deixa eu só pegar uma coisa aqui Pra ficar igualzinho Que é isso aqui, ó Você quer ficar igualzinho a ele? Igualzinho, meu querido Porque, né? Igualzinho Olha aqui Tô igual ou não tô? O quê? Calma, calma, calma Gente, é a textura da bugada, mas... Ô, Drank Oi Tá me vendo aqui? Oxe, tem um... Tem um Obito pequeno embaixo de mim? Quer? É que o pequeno é você na vida real, entendeu? Aí, ó, foi Ô, Drank, quer descer? Mano, eu tô aqui em cima, mano Aí, ó, foi Eu sou o Gara Tenta me bater Você é o Gara? Não consigo Ah, caixão de areia Mano, muito bonito Muito bonito Ó, gente Olha só, mano Essa aqui é a transformação da Jubit Mano, olha isso aqui Juba Oi, Juba Não, não brinca com isso aqui Não, Antônio Não brinca com isso aqui não Porque, mano Isso aqui faz um estrago Ah, você não fez isso Você não fez o seu bom Jutsu Bola de fogo em mim, né, mano? Mano, olha Olha Essa transformação é muito... Você tá com o negócio do Itachi em mim, mano Não faz isso comigo, meu querido Você deve tá tonto agora, tá? Não tô tonto, tô tonto não Porque eu gostei disso aqui, gente Vamos fazer uma coisa Vamos fazer só o nosso último Jutsu Que é o Rasengan versus o Sharingan Vamos? O que é Rasengan versus o Sharingan? Sharingan não! É Shidori, 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 Shidori Confundi Confundi Não, perdoe o braço Vai, vamos Um Três Dois Um Então, não consigo usar meu Jutsu não, mano Calma, calma, calma Pô, Drano Que meu Tiago acabou, velho Amigo, eu não consigo usar meu Jutsu Aí Ah, eu tô sem chá Não Eu não tô conseguindo usar meu Jutsu Ah Pilantra Nossa, eu vou perder Mano, olha o estrago que a gente fez nessa ilha, mano Meu Ah, não é minha? Deus Pronto Sai daqui com esse negócio Mano, você é muito chato Juro, você é muito chato Mano, eu não tô conseguindo fazer meu Meu negócio Mano, então, olha só Eu vou terminar meu vídeo por aqui Obrigado por todo mundo que assistiu, beleza? Desculpe qualquer coisa se eu não mostrei Porque, mano Esse vídeo aqui foi bem resumido, beleza? Passa no canal do Tony do Ney Que eu vou deixar aí no card Que é bastante importante Eu vou deixar, eu vou deixar E, gente É isso, tá bom? Eu vou indo nessa Drake Galáctica Mano um beijo Até amanhã Uma e seis horas E tchau Fui Dranque Vamos lá.